Muito bem pessoal, anteriormente eu fiz dois vídeos avaliando o Cambly, quando eu completei um mês utilizando o Cambly e quando eu completei três meses utilizando o Cambly. Nesses dois vídeos eu recomendei a plataforma, eu falei que era uma plataforma sensacional e hoje eu estou completando seis meses utilizando o Cambly. Será que após seis meses utilizando o Cambly eu ainda mantenho a mesma opinião de que o Cambly é uma plataforma excelente ou se eu me arrependi de ter adquirido o pacote no Cambly? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Eu vou tentar explicar absolutamente tudo referente ao Cambly, toda a minha experiência e você, se você não adquiriu ainda o Cambly, você vai poder tomar a sua decisão para ver se vale a pena ou não. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, eu vou dividi-los aqui em capítulos, então você pode colocar aí na parte que mais te interessa, tá bom? E vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de analisar com vocês referente a plataforma, porque tem muitas pessoas que não são estudantes do Cambly, não tem acesso. Eu vou explicar tudo como que funciona. Bom, primeiramente nós temos aqui a aba de professores no Cambly, tá? E o Cambly, ó, nesse momento aqui nos professores que estão online, você pode ver que tem muitos professores, cara. Esses professores que estão aparecendo na tela são os professores que estão online neste exato momento, tá? Então é muito professor que tem no Cambly. E o interessante disso é que o Cambly, ele é uma plataforma universal, então qualquer horário que você entrar, madrugada, não importa o horário, se for feriado, se for domingo, vai ter professor disponível, tá bom? Porque é uma plataforma global, tem professor de todos os lugares do mundo, então não vai ter problema devido ao fuso horário. Isso já é uma vantagem para o Cambly. E também, né, então se você quiser ter uma aula aqui com algum professor que está online, basta clicar em ligar, e aí ele vai te direcionar para uma página ali, você pode colocar aqui quanto tempo você quer de aula, e neste caso, você pode colocar absolutamente qualquer valor aqui, tá? 5, 7 minutos, você que vai escolher o tempo que você quer de aula. A única coisa que vai interferir é se o professor tiver uma aula logo em seguida. Quando o professor, por exemplo, faltar 15 minutos para o professor começar uma aula, o máximo de tempo que você vai conseguir colocar é 15 minutos. Mas você pode colocar aqui o tempo, digitar o tempo que for necessário, tá? E aqui eu vou explicar depois o que é isso aqui, tá bom, galera? E aqui você pode colocar o estilo de correção que você quer, ó, depois de cada erro, somente depois de erros graves, ou ao final da sessão. Porém, essa configuração aqui que você faz não ajuda muito. Muitos professores acabam nem lendo isso, eu acho que vai muito de acordo com o estilo do professor. Tem professor que realmente gosta de te corrigir em tudo, tem professor que não faz nenhuma correção. Então, não importa muito o que você coloca aqui pela minha experiência, tá bom, galera? É melhor que você ou encontre um professor que tem mais ou menos o perfil que você quer, esse estilo de correção, ou você consiga conversar com ele e ele adapte a aula conforme as suas exigências. Bom, a segunda aba que temos aqui é o tal do currículos. Para quem tem aquela dúvida se o Cambly é uma plataforma apenas de conversação livre, está enganado. Porque agora o Cambly tem esse tal de currículos que você pode escolher aí qual tema que você quer falar durante a aula. Na verdade, não é qual tema, é qual programa que você quer seguir. E aqui, nós temos aqui vários programas para você, tá bom? Então, tem muito programa e cada programa desse tem várias aulas, tá? Tá vendo aqui 10 aulas, esse aqui que eu estou fazendo também, eu não sei quantas aulas tem, tá? E tem aqui, cara, teoricamente, no Cambly, quem me pergunta também se é uma plataforma que, se você tem inglês básico, você pode fazer? Tem aqui um currículo de inglês básico, tá? Então, na teoria, o Cambly serve também para todos os leves de inglês, tá bom? Então, tem intermediário, avançado, tópicos específicos para viagem, então é bem interessante. E aí, pessoal, se você quiser aqui utilizar algum currículo, basta você clicar, se inscrever no currículo aqui e iniciar a aula, que aí vai pegar um professor que está disponível para você utilizar o currículo. E aí, vai nesta ordem aqui, tá? Vai seguir nesta ordem. Então, nesse aqui, você vai precisar de 10 aulas e, geralmente, para você seguir esse currículo, você vai precisar de meia hora de aula. Não tem como fazer em menos do que isso, porque são bastantes slides que tem, tá? E nesse slide funciona da seguinte forma. Vai ter algumas perguntas sobre determinado tema e, depois, vai ter algum vocabulário específico sobre aquele tema. Então, você vai aprender o vocabulário, vai conseguir articular sobre algumas perguntas e é, basicamente, isso que é o currículo. E, galera, assim, nos currículos não tem a opção de você selecionar gramática. Não tem nenhum programa aqui referente à gramática como a gente aprende nos métodos tradicionais, de aprender o verbo to be, depois o presente, os tempos verbais e etc. Não tem essa opção, tá? Não tem nenhum programa que fale sobre isso. Porém, o que você pode fazer é, se você tiver alguma dúvida específica referente à gramática, você pode chegar e falar com o professor que ele vai tirar essa dúvida. Mas o programa em si, de métodos tradicionais, realmente não aparece no currículo atualmente. Aqui, a terceira aba é uma aba nova, tá? Que é a aba de materiais, que, basicamente, você vai conversar com uma inteligência artificial, sabe? Então, nessa aba aqui, você vai falar com uma inteligência artificial, você vai mandar aqui um áudio e ela vai te responder, tá? Esse recurso ainda é novo, tá? Aqui no Cambly, faz menos de um mês que eles implantaram, então, também, desenvolvimento, eu utilizei pouquíssimas vezes. E aqui, também, nessa mesma aba, já tem alguns e-books para você baixar, tá? Aqui no Cambly, que aqui é um PDFzinho com alguns sistemas aqui. Eu acredito que eles vão adicionar mais, conforme for passando o tempo, né? Na quarta aba, nós temos aqui o histórico de aulas. Todas as aulas que você faz no Cambly ficam registradas para você revisar a aula, que é muito importante. Bom, então, é basicamente assim que funciona a plataforma. Você pode favoritar aqui o professor e também, ó, você pode fazer o seguinte. Como que você faz para você falar com um professor específico? Você vai ali, ó, aqui tem um videozinho de apresentação do professor, né? Que ele vai falando. Tem aqui uma breve introdução, né? E aqui embaixo tem os horários que ele tem disponível, tá? Então, por exemplo, esse professor aqui, ó, no dia 22, ele tem esses horários aqui disponíveis, ó, de apenas 15 minutos de aula. Você vai lá e seleciona o horário, né? No caso, ele só tem esse horário. E você pode selecionar aqui o tempo de aula. E aí, como nesse caso aqui o professor só tem 15 minutos de tempo, né? Mas você pode selecionar de 15, 30, 45 ou 1 hora. E aí você pode escrever aqui o que você gostaria de trabalhar. Porém, pela minha experiência, quando você escreve alguma coisa aqui, raramente eles vão ler, tá? Então é melhor que você fale durante a aula do que você quer trabalhar, tá? Alguns professores até perguntam o que você quer trabalhar. E agora, galera, vamos para o segundo tópico do vídeo, que é referente aos preços do Cambly. Então esse preço que eu vou falar para vocês é um preço sem promoção, não tem nenhum cupom, nada. E vamos ver aqui se vale a pena, ó. 30 minutos por semana, você vai pagar R$179,00 por mês, se você assinar o plano anual. Aqui, 1 hora anual, R$314,00 por mês. Aqui, 1 hora e meia, R$494,00 por mês. E 2 horas e meia por semana, R$839,00 por mês, se assinar o pacote anual. Então, galera, eu comecei no Cambly em março de 2023. E como que funcionava o pagamento? Por exemplo, vamos supor esse valor aqui, ó. R$314,00 em 12 vezes, ó. Em 12 vezes, vai dar aqui o valor de R$3.768,00. Esse valor aqui, eu comprei inteiro no cartão de crédito e esse valor inteiro foi parcelado em 12 vezes, tá? Então já compromete todo o seu limite. Porém, pelo que eu vi, agora eles liberaram outras opções de pagamento, tá? Isso é muito legal. Então, ó, nós temos aqui cartão de crédito, Pix, boleto, aqui carteiras digitais e cartões de débito e crédito e débito emitido no exterior. E aí, agora nós temos mais opções de pagamento. E é isso que é o legal do Cambly, galera. Porque, pelo que eu vejo, ele está sempre, sempre se atualizando. Tem muita mudança todo mês. Então, a plataforma que está sempre aí, eles estão tentando sempre mudar para melhorá-la. E também, galera, é outra coisa que eu esqueci de falar, é referente às aulas em grupo. Eu nunca fiz aula em grupo, tá? Mas as aulas em grupo são de acordo com aqueles currículos que você seleciona. Você seleciona um currículo e eles vão te dar as opções de você marcar a sua aula em grupo. Que pode ter até 3 estudantes, se eu não me engano. E aí, ó, 30 minutos por semana, R$78,00 por mês, né? Se você fechar o pacote anual. E também, aqui, 1 hora, R$118,00 por mês em 12 vezes. Galera, uma recomendação que eu tenho para você, se você achou esse valor muito caro. Porque eu, olhando aqui, eu acho o valor um pouco salgado. O que eu recomendaria para você? Que você seguisse o Cambly aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acompanhe as publicações deles, porque sempre tem promoção. Todo mês eles lançam uma promoção, tá? No meu caso, como que funciona o meu pacote? Esse aqui é de 1 hora por semana e eu pago R$209,00 por mês. Então, galera, eu não sei se você vai conseguir esse desconto, porque já faz algum tempo e os valores podem alterar. Mas algum desconto você vai conseguir. Então, você fica acompanhando lá as publicações e quando surgir uma promoção, você vai lá e adquire o Cambly. Bom, pessoal, agora nós vamos falar da minha experiência aqui no Cambly. Eu vou começar colocando aqui alguns trechos das minhas aulas para vocês verem o meu progresso durante esses seis meses. O que você diria que o seu animal favorito é, de todos os animais do mundo? Oh, meu Deus! Eu realmente nunca pensei sobre isso. Não? Eu posso dar alguns animais para te ajudar a pensar. Sim, sim, por favor. O que é um elefante? Eu acho que o meu animal favorito é o dofim. A dofim, ok. Por que? Por que isso é o seu favorito? Porque ele é muito bonito e muito inteligente, também. Então, eu acho que é uma boa combinação. Então, hoje eu vou falar menos e você vai falar mais, porque eu percebo que às vezes eu domino a aula e falo muito pouco. Você acha que? Sim, eu acho que. Eu não acho que não. Eu acho que você tem. Sim, eu gosto de você, porque eu acho que uma boa conversa é como 50-50, sabe? Ah, ok. Se você acha que é 50-50, então nós estamos bem. Não, é bom. Eu entendo que os alunos querem falar mais. Mas é bom que eu fico mais em ter uma boa conversa, sabe? Sim. Porque se eu falar, é um monólogo? É um monólogo e não é um dialogue. Monólogo. E eu estou sentindo, eu assisti alguns filmes, alguns filmes, alguns filmes, alguns filmes. Oh, nice. Justo isso. Vocês, have you been watching any series em particular? Oh, just once, you know, I like one series called Terrasse House. It's a Japanese TV show. Ah, Terrasse House. No, it's a really crazy series, because it's a TV show. And it's a reality show. And it's just three women and three guys living in Tibet. It's just this. Ok. Ok. And it's just filming the interaction and the friendship. Six strangers, you know? What? That sounds so interesting. Então, pessoal, esse foi o meu progresso aí nesses seis meses utilizando o Cambly. É claro que eu não só utilizo o Cambly, como eu também faço o meu dever de casa também, como eu assisto muitos vídeos, leio bastante inglês. Tem que fazer algo a mais pra você realmente ver uma evolução. Mas, em geral, eu tô muito satisfeito. A plataforma em si é muito boa. Nunca deu problema pra mim de ter algum problema de travamento, algum bug que deu na plataforma. Por enquanto, zero desses de reclamações referente a isso. Os professores. Eu cheguei até a aula nesse momento com 60 professores. Pra mim, todos os professores foram muito bons. Eu fiquei muito satisfeito com todas as aulas. Claro que tem professores que você acaba gostando mais do estilo de aula dele que você favorita. Mas, assim, eu gostei de todos os professores. Eu tô muito feliz com o Cambly. Eu tive a oportunidade de conhecer professores de todos os lugares do mundo. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Nova Zelândia, África do Sul, Jamaica. Cara, o Austrália. Então, eu tive contato com vários sotaques diferentes, vários estilos de conversa diferentes. Então, pra mim, tá sendo muito enriquecedor. Não só no sentido de inglês em si, mas como cultura. Que eu gosto muito de saber, assim, como que é a vida do professor. Então, assim, eu tô realmente muito satisfeito com a plataforma. Recomendo bastante pra vocês, tá, galera? Por enquanto, assim, zero arrependimento pelo valor que eu estou pagando. Eu acho que eu estou pagando um valor muito bom, assim, pelo que a plataforma está me oferecendo. E é uma forma de você aprender de um jeito mais natural, né? Por que que acontece? Pra mim, sempre que eu vejo aulas, eu fico um pouco bodeado, assim. Eu não gosto muito de ter aula. Eu não sou um bom estudante, né? Mas pra mim, o Cambly sempre é uma alegria, assim, estar fazendo aula. Eu fico feliz quando eu tenho aula no dia, assim, algum agendamento, sabe? Então, é um jeito muito natural de aprender, numa conversa. Então, eu recomendo bastante, galera. E assim, galera, respondendo a pergunta se você consegue ser avançado no Cambly. Cara, o nível avançado realmente é muito difícil. São pouquíssimos brasileiros que têm esse nível de avançado. Tem muitos brasileiros que moram fora durante anos e não são o nível avançado. Porque, realmente, é muito difícil, tá? Mas, pelo que eu posso ver aí no YouTube, como tem muitos alunos que compartilham as aulas, eu vejo que tem muitos estudantes que só com o Cambly conseguiram se tornar avançado. Não digo só com o Cambly, porque, óbvio que, para você chegar num level desse, você precisa ter uma imersão muito grande, você precisa ler muito, você precisa ver muitas séries, você precisa ter uma longa jornada no inglês. Mas, realmente, o Cambly ajuda de uma forma muito, muito grande. Tem uma porcentagem muito grande nesse desenvolvimento. Então, eu acredito que sim. E é o mais próximo que você pode ter de uma conversação real com um nativo, se você não for viajar fora, né? Então, eu acredito que é uma ótima ferramenta, caso você não tenha dinheiro ou não pretenda viajar para fora. Então, é isso, galera. Essa é a minha avaliação aí, utilizando o Cambly por seis meses. Eu estou muito satisfeito até o momento. E, quando eu completar um ano de Cambly, eu vou fazer um outro vídeo para ver se, realmente, eu me arrependi. Beleza, galera? Tamo junto e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.